Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World na nossa tribo despreparada e, mano, depois do episódio passado eu deixei passar algum tempo aqui pra ir refazendo algumas coisas e eu fui acometido por uma precipitação tóxica, que tá rolando ainda até agora, já tem 7.1 dias já, Carlago tá extremo, o acúmulo tóxico dela tá extremo, tá feio o negócio, 86%, mas ela tá deitada já se recuperando, acho que tem mais alguém que tá com esse leve, mosquito leve, breixos leve, marfim não tem, truta tá moderado, leve, quenta não tem, elonos moderado, acho que é só a Carlago mesmo, caroline sério, já já ela cai também, e jana leve, beleza, eu acho que dá pra passar antes essa, isso aí, eu tô com a nuvem gigante, né, tóxica gigante, que eu acho que é dos, dos mecanoides, é, expelidor tóxico, e tá chegando aqui uns comerciantes aqui de produtos variados, deixa eu pegar aqui, eu acho que é o Alexandre, né, não, não é o Alexandre, é o Jefferson, pegar o Jefferson aqui, pra dar uma negociada que eu tô sem comida, minha comida tá indo pro saco, e eu preciso atacar esses mecanoides aqui, na verdade, eu não preciso atacar eles agora, eles tão dormindo por tempo indeterminado, né, breixos, ah, breixos e marfim voltaram, né, pra colônia, vamos lá, deixa eu acelerar aqui e fazer essa negociação, vai Jefferson, tá de sacanagem comigo, mano, para de gracinha aí, vai trabalhar, ok, vamos lá, por comida, eu tenho algumas alpacas aqui que eu posso sentar o reio, né, nas alpacas, não, aqui eu tô vendendo, nossa, tá cara essa carne de alpaca, né, nossa, que comida cara, ovo, eu tenho algumas alpacas que são minhas e tem deles também, pra comprar, eu não tenho muito dinheiro, ah, mano, esses caras não tem nada de mais, esses caras não tem nada de mais, ô, que droga, cancela, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o rodo no, nos meus bichos, dane-se, depois eu pego de novo, tem até uma mega preguiça, olha aí, que chique, passar a faca em tudo e transformar tudo em comida, ó, os corpos ainda dos bisões ainda tão aqui, ó, búfalo quer dizer, bisão não, búfalo, os caras vieram maquinado, hein, ó, granada, vixi, maria, tô fora, 84%, tá diminuindo o acúmulo tóxico, tá meio sujo esse hospital aí, né, isso, zumbido psíquico feminino alto, muito bom, fica tranquilo, viu, não vai dar nada, meu Deus do céu, quanto que é o alto, nossa, menos 30%, a mulherada vai pirar, então, eu queria muito que acabasse a precipitação tóxica, ó, os caras invadiram minha área de refeição aqui, Hum, grupo caçador de humanos, o que que nós temos aqui? É, vem com escária, ó, isso aí é meio sacan... caramba, tem quantos aqui? 35, olha o tanto que tem nesse bolinho aqui, peraí, eles podem acordar os mecanoides? Opa, 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 peraí, Jana, taca aqui pra pelo menos acordar eles, caramba, onde é que tá o morteiro aqui, ó, esse troço aqui, ele tá pegando toda essa área, putz, eu não sei se é uma boa ideia acordar esses bichos, eles vão passar aqui por dentro, não vão? Vou tentar só acordar, só pra ver, vou usar estratégias, estratégias, os três eu acho que tá bom, deixa eu ignorar aqui, eles não vão passar por dentro, filha da mãe, olha, não, mas acertei duas, eu não posso fazer nada, vocês estão aí, o problema é de vocês, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, o problema é de vocês, ninguém mandou vocês virem pra aí, caramba, caramba, agora é neutro, caramba, deu bom ou não deu, marfim tá sem arma, deu bom, né, dos meus, praticamente ninguém se machucou, vamos ajudar esse povo, quem der pra resgatar, vocês resgatam aí, vem Guia, você tá fazendo nada, Alexandre, Jana, Kenta, e ainda tomam trumbos raros ainda, quantos vieram? não é nesse mapa, e o acúmulo tóxico vai só acumulando, que isso, lançador de pulso elétrico, muito bom, submetralhadora pesada, quero 100%, quero também, um monte de arminha aqui no chão, granada, refeição, arrancaram a cabeça dessa, dessa Guia, ok, ok, sobrou um cara ali, veio pegar ele? vamos curar esses caras, né, ajudar, acelerar, acelerar, caramba, eu queria que eles tivessem passado dentro, mano, ia ser bonito, viu, ia ser muito bonito, opa, quem morreu, ok, não é meu, ajuda o povo aí, mano, colô não precisa de resgate, ixi, a Carlágua de novo, mano, Carolina, você tá aí do lado? tem comida agora, tem arroz aí, vixi, Maria, acho que ainda tá com um zumbido, né, nossa, tá feio o negócio, não é aqui, apareceu uma aqui nesse mapa, tá bem aqui, olha ela aqui, pra recuperar o Psyfocus, a Caroline caiu também, ih, ela também tá zoada, não vai acabar esse ecúmulo tóxico, oito dias já, beleza, eu espero, tenho comida, enquanto eu tiver comida, tô de boa, ó, ainda consegui pegar uns corpos aqui, ó, pra fazer rango, então, tá tranquilo, só que eu acho que só um cozinha, né, a Jana, quem mais pode cozinhar, Jefferson tem seis de cozinha, oito, Alexandre, Alexandre, para com a pesquisa e vai cozinhar, Truta tá com demência, ok, sem problema, depois a gente troca o cérebro dele, falar nisso, como é que tá pesquisa, eu nem lembro, substituições biônicas, é essa mesmo que eu tô fazendo, pra fazer os, trocar as partes dos corpos desses caras aí, ordens, ordens, permitir, peraí, Tem um X ali no quê? O que que é? Ah, é ladrilho. Por isso que... Broto de Ambrósia. A Alpaca morreu. Acho que, no geral... Estamos bem por enquanto, né? Esse acúmulo tóxico aí tá me ferrando... Quem é que eu coloquei pra cozinhar? Outra animatriz. Deixa eu copiar isso aqui, colar aqui. Colocar todo mundo pra se divertir só. Porque o humor não tá muito bom. Depois eu volto pro trabalho, todo mundo. Quer cozinhar, Alexandre? Nossa! Ixi, vai acordar os mecanoides. Ah, não é aqui. Melonus irritado. Ainda bem que meu hospital tá legalzinho, né? Só tá sujo. Eu tenho que trocar aqui pra qualquer arma. 60 a 100. Qualquer arma. Copia a configuração. E cola a configuração. Pra se trazer todas as armas pra cá. Já resgatou, beleza. Acabou o zumbido? Demência na carlágua também. Já era esperado por causa da precipitação tóxica. Mano, eu não posso parar a colônia só por causa da precipitação. Eu tenho que deixar eles... Mano, eu não posso fazer nada. É a vida. Só tá meio sujo, né? Quem é responsável pela limpeza é Kenta. Outra animatriz. Show de bola. Bom, beleza. Tem comida. O Alexandre tá cozinhando. Na medida do possível. O que eu tô fabricando aqui? Capacete avançado. Minigun. O que a Jana tá aprontando? Acúmulo tóxico leve. Tranquilo. Alpaca com demência. Isso é maldade. Isso é maldade do jogo, mano. Não pode fazer essas coisas não, Randy. Quem que precisa de resgate? Carolina, você vai morrer. Acúmulo tóxico extremo. 82%. Beleza. 82% é... Ainda tem retorno ainda. Não pode chegar a 100, né? Se chegar a 100, morre. Cápsula de carga. Não é aqui. Não tem problema. É em outro mapa. Vai, Kenta. Vai limpar. Limpa aqui agora. Nice. Tá bonito aqui, hein? Como é que tá a beleza desse lugar? Nossa. Aí a Jana vai pirar. Quem é que cuida dos animais? Domesticar? Enguia. Passa o reio aí, Enguia. Os bichos tudo ficando com demência, mano. Opa. Que barulho foi esse? Festa? Olha aí. Enguia tá dando uma festa. Pera aí. Mas a festa tá no lugar errado. Não coloquei local de festa aqui. Local de casamento. Local de festa. Esqueci, mano. Deu a festa no quarto. A festinha é reservada, né? Só tá ligado, né? Ai! Ah, bumalupe maldito. Tem um pedaço de aço aqui. Suave. Ok. Acabou. 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 Agora tem que dar conta dos mecanoides. Deixa eu só ver aqui. Bom, mas deu bom. Pelo menos acabou a precipitação. O pessoal tá voltando aos poucos. Acho que deu bom. Acho que deu bom. Finalizar esse episódio por aqui. Depois o mosquito vai passar o... O reio aqui nesses corpos aqui. Eu tô com comida. Tá tranquilo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho